Se você perder o PIN da sua tarjeta de Atm de Aruba Bank, abri o menu de serviço e escolha a opção para ter uma peticão para um novo PIN-Code. Simplesmente escolha o tipo de tarjeta de Atm com o botão, coloque o último número de 8 de tarjeta de Atm e clique em Submit. O PIN vai recolher o branco de sua preferência depois de 3 dias de trabalho.